E o versículo de número 26 a seguir, Atos dos Apóstolos capítulo 8, a partir do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Obrigado. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. E vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para a casa que está deserta. E levantando-se, foi. Levantando-se, foi. E eis que um homem etíope, Euduco, mordou no mor de Candãs, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós, estudiosos da palavra do Senhor, nosso Deus. E dentro do propósito que nós estamos, falando a respeito da Trindade. Sexta-feira, próxima passada, nós falamos sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem. Mas de um homem especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo como homem. Nós vimos ali, que Jesus como homem, nos deixou um exemplo de a ação da vida do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas hoje, nós vamos continuar falando a respeito do mesmo tema, o Espírito Santo. E falando, meus amados, à luz das Sagradas Escrituras, a ação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. De nós, aqui, presente nesta noite. O texto que nós lemos, aqui é um texto bastante conhecido. E nós temos que começar lendo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, conversando a partir dos primeiros versículos. Quando Lucas, que escreveu esse livro, ele fala, relata-nos aqui, que o Senhor Jesus, ele deu uma orientação aos seus discípulos. Ele disse, olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo número 8, o mesmo Jesus passou a orientação para os seus discípulos, dizendo, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que é devido sobre vós. E serem-meis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus acendeu aos céus, Jesus subiu aos céus, e como Jesus havia prometido, ele enviou o Espírito Santo como sonador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali nós vemos, quando Lucas descreve o derramamento do Espírito Santo sob a igreja do Senhor nosso Deus. Aí ele diz que lá no céu, de repente, veio do céu um som, como de um vento vermelho e impetuoso, encheu toda a casa, e foi visto sob cada crente, línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, meu irmão, quando nós continuamos a estudar o livro de Atos Apóstolos, nós vemos que parecemos que os discípulos se acomodaram. Parece que estava bem aí em Jerusalém, capítulo 2 de Atos Apóstolos, diz que eles estavam vivendo unidos, em comunhão, no batido pão, na oração, na união, e estava tudo bem. Mas Jesus disse, olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, é para sair, é para ir para Jerusalém, para a Judéria, Samaria, e até aos confins da terra. É para isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Mas os crentes ficaram ali acomodados. E quando os crentes ficaram acomodados, o Senhor Deus permitiu que viesse a perseguição. Permitiu que viesse a perseguição. Por quê? Porque os crentes estavam acomodados e não estavam anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Meus queridos, o mesmo Jesus deu essa ordem para a sua igreja. O mesmo Jesus deu essa ordem para todos nós. E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, está condenado. Mas parece, meus amados, que tem alguns crentes que estão se acomodando. Estão fazendo tal qual os crentes da igreja permitiva. Quando os crentes se acomodaram, Deus permitiu a perseguição. Veio a perseguição. E o livro de Arte dos Apóstolos, no capítulo de número 8, começa dizendo exatamente isso. Que veio a perseguição e os crentes foram espalhados para todos os lugares. Mesmo os discípulos, os crentes foram espalhados. E Filipe foi para a Samaria. Por causa da perseguição, Filipe foi para a Samaria. Mas quando Deus permite e Deus envia, Deus cuida. Quando Deus envia, Deus cuida. E é importante estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. É importante estar atento com a voz de Deus. É importante estar ligado no trono da graça do Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz que Filipe foi. E ali pregou o Evangelho. E através de Filipe, o Senhor Deus operou muitas maravilhas naquela cidade. A Bíblia diz que através de Filipe, o Senhor Jesus curava os enfermos. Curava os rostos, os paralíticos. Através de Filipe, ali, o Espírito imundo era expulso. A Bíblia diz que através de Filipe, o Senhor fez grandes maravilhas naquela cidade. Nós já dissemos aqui, a Bíblia relata. E havia uma grande alegria naquela cidade. Por causa da pregação de um homem. Ou por causa da pregação do Evangelho. Mudou a história de Samaria. E isso, meus amados, é o poder do Evangelho. O poder não era de Filipe, não. O poder é do Evangelho. O Evangelho muda. O Evangelho restaura. O Evangelho muda a condição do homem. O Evangelho traz a alegria para a alma do homem. A Bíblia diz que era grande. Se nós pudéssemos usar uma palavra de hoje. Era grande o movimento naquela cidade. As multidões iam ouvir Filipe falar. E viam os milagres que Jesus fazia através da vida de Filipe. Mudou a história de Samaria. Mas quando está nesse auge. Quando está todo esse movimento. Aí Filipe ouve a voz do Senhor. Levanta. E vai. Para a banda do sul. Ao caminho que desce. De Jerusalém para Gaza. Que está descer. E eu já comentei isso com meus companheiros na reunião de obreiros aqui. Filipe. Como eles usam os batizados, né? Estava bombando. Bombando. Lá em Samaria. Aí o Senhor Deus fala assim. Levanta e vai. Começa o quê? Descendo. Começa descendo. Vai descendo, Filipe. Desce de Jerusalém para Gaza. E tem mais. Você vai para lá. E lá está deserto. Está deserto. E Deus não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Você está aí. As multidões estão vindo te ouvir. Você está pregando para as multidões. Estão acontecendo muitos sinais. Muitos milagres. Muitas maravilhas. A história da cidade mudou. A cidade está em festa. A cidade está leve. Mas agora eu quero que você desça. Desça. E vai lá para o deserto. Vai para o caminho deserto. Lá não tem multidão. Lá está deserto. E o versículo que nós vemos aqui. O versículo 27 diz. E levantou-se e foi. Aqui, meus amados, temos um exemplo para nossa vida. Primeiro. Está atento a voz do Senhor Deus. Filipe não questionou a ordem do Senhor. O Senhor Deus diz. Levanta e vai. E ele levantou e foi. Mesmo sabendo que ia descer. Mesmo sabendo que ia para o lugar que estava deserto. Ora, ele estava no meio da multidão. Pregando o Evangelho. Muitas almas crendo. Muitos milagres acontecendo. Mas Deus mandou descer e ir para o deserto. E porta atender a voz do Senhor nosso Deus. Quem sabe se for um de nós, né? Senhor, não tem alguma coisa errada? O Senhor quer que eu desça? O Senhor quer que eu vá para o deserto? Mas eu estou aqui fazendo a Tua vontade. Eu estou aqui pregando para a multidão. Ele está dizendo é para descer. Então desce. Ele está dizendo que é para ir para o deserto. Então vá para o deserto. Ele não erra. Ele não falha. Ele não se engana. Atenda a voz do Senhor nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João. Capítulo de número 13. Se não me falem a memória. O versículo 7. Jesus com seus discípulos. Ali na última Santa Ceia. Jesus tira a leitura. Pega uma toalha. E começa a lavar o pé dos discípulos. O que eu faço. Você não está entendendo agora. Mas vai compreender depois. O que eu faço. Você não está entendendo agora. Mas vai entender depois. Deus não erra. Deus não falha. Deus não se engana. Se Ele está te levando para o deserto. É porque Ele tem mistério contigo lá no deserto. Ele tem uma obra para contigo lá no deserto. Ele não vai te levar para lá. E vai te esquecer o deserto não. É lá no deserto que Ele vai continuar operando. É lá no deserto que Ele vai continuar trabalhando. Na tua vida. E quando os meus amados. Perde a bênção de Deus. Porque não atende. Não obedece ao chamado do Senhor. Não obedece a orientação do Senhor. Mas Felipe não tosquenejou. Felipe não duvidou. Estava pregando para a multidão. Fazendo grandes sinais de maravilha. Mas Deus mandou descer. Ele desceu. Deus mandou ir para o deserto. Ele foi para o deserto. Eu gosto muito dessa passagem. E todas as vezes que eu comento essa passagem. Eu digo. Quando chegar lá no céu. Eu vou perguntar para Felipe. Quanto tempo foi que ele ficou ali naquele caminho deserto? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia só diz. Vai para o caminho que está deserto. Desce para o caminho de Gaza que está deserto. Aí o irmão já ficou esperando alguém 15 minutos. Quando alguém marca contigo um horário. E se atrasa 15 minutos. Não parece uma eternidade? E se for uma hora? Olha. Isso já parece muito curto, irmão. Não vejo mais de esperando, não. Mas Felipe, irmão. O Senhor não disse para ele que ele ia encontrar com ele. O Senhor disse. Você vai para lá porque está deserto. E ele foi. Ele obedeceu. A Bíblia disse que ele levantou. E foi. Mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. É. 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 Que era gente grande. Porque a Bíblia diz aqui que ele estava com um carro. O homem tinha carro. E naquele tempo quem tinha carro era só quem? Era. É. Quem tinha um certo status. E vinha ali, com certeza, vinha ali toda uma multidão acompanhando aquele homem. Vinha no carro. Mas Felipe continua ouvindo a voz do Senhor. O versículo de número 29 diz. E disse o Espírito a Felipe. Chega-te e ajuda-te a esse carro. Não está compreendendo o que Deus está querendo na tua vida. Não está compreendendo o porquê da prova. Não está compreendendo o porquê do vale. Não está compreendendo o porquê do deserto. Deus tem propósito na tua vida. Se Deus te levou para o deserto, como é que Ele tem propósito na tua vida? Ele tem algo grande para fazer contigo nesse deserto também. Ele não te levou lá para que você fique esquecido e morra no deserto, não. É lá no deserto que Ele vai te usar também. Se Ele te usa lá em Samaria, Ele vai te usar no deserto também. Ouvir a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu acho muito interessante demais. Que Filipe estava ali. Ele começa a ver aquela comitiva vir. E ele ouve a voz do Espírito. Chega-te. E ajuda a esse carro. Mas quem via no carro era autoridade. Quem via no carro era gente grande. A Bíblia diz que ele era o mordomo-bó da rainha de Candans. Ele era o ministro da finança. Era o ministro da fazenda. Era o homem que cuidava do tesouro da rainha. Era o homem grande. Era o homem importante. Mas era Deus que estava mandando. Era o Espírito de Deus que estava mandando. E o que me chama a atenção mais. É que Filipe, ele já conhecia aquela voz. Ele não se enganou, não. Ele me perguntou, será que é coisa do meu coração? Será que é coisa do meu ouvido? Não. Ele conheceu a voz do Espírito. Se ele conheceu a voz do Espírito. É porque ele já tinha ouvido a voz do Espírito outras vezes. Ele já conhecia aquela voz. Aquela voz já tinha falado aos seus ouvidos outras vezes. Por isso foi que Filipe, ele não tosqueijou. Filipe não duvidou. Quando a voz disse, olha, chega-te e ajunta esse carro. O versículo seguinte diz que ele foi correndo. Ele foi correndo. Meu querido irmão, não duvide da voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito falou a Filipe. E quando Filipe ouviu a voz do Espírito, ele foi correndo ali em direção. Atendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Correndo. Filipe, quando Deus fala comigo, eu não posso perder tempo. Quando o Espírito de Deus fala comigo, eu não posso duvidar. Eu não posso ficar ali pensando, será não? É Deus falando. E essa noite Deus já falou nesse lugar. Essa noite Deus já falou nesse lugar. Através da mensagem dos signos. A mensagem dos signos, essa noite falou. Essa peleja não é boa. Essa peleja não é nossa. Essa peleja é do Senhor nosso Deus. É só parar. Fica em pé e aguardar o que Deus vai fazer. Vai para o deserto. Desce e aguarda o que Deus vai fazer. Eu vou repetir porque alguns me entendem. Deus está te mandando para o deserto. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ver o que Deus vai operar. O texto diz que Filipe perguntou, você entende o que lê? Ele disse, não. Como é que eu posso entender? Se não tem quem me explique. E ele então, rogou, pediu a que Filipe subisse com ele no carro. E Filipe começou a explicar a palavra do Senhor nosso. E eu tenho dito para os meus companheiros. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Quando o homem, ele ouviu que o homem lia o livro de Isaías. Ele disse, essa palavra eu conheço. Filipe disse, isso eu conheço. Isso eu aprendi lá na escola bíblica dominical. Pastor Manemar, no domingo pela manhã. Eu estava lá quando meu professor ensinou sobre Isaías. Eu estava lá no culto quando o pastor ministrou sobre Isaías. Eu estava lá quando no culto de Santa Ceia. A palavra foi ministrada sobre Isaías. Deus querido, como é bom nós conhecermos a palavra do Senhor nosso. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Filipe, ele não se embaraçou. Ele conhecia o texto. Ele tinha intimidade com o texto. Ele subiu o carro com o homem. E eu creio, a Bíblia não diz, irmão. Mas eu creio que o Espírito Santo começou a lembrar Filipe todo daquela palavra. A Bíblia diz, Senhor Jesus, olha. Quando for colocar o dia de alírio dos reis, dos tribunos. Você não fica preocupado não. Só abra sua boca e deixe o Espírito Santo de Deus falar através da palavra. E foi o que aconteceu com o Filipe. Filipe, a Bíblia não diz quanto tempo o Filipe passou a ver com aquele homem. Mas uma coisa para saber. Filipe evangelizou aquele homem. Filipe discipulou aquele homem. Pregou para aquele homem. Explicou a mensagem de Deus. O desejo foi tão grande daquele homem. Que quando ele viu um pouco de água, ele falou. Escuta, por que eu não posso ser batizado? Eu posso ser batizado? Filipe pode ser batizado sim. Ele vai e pregou. Evangelizou. Discipulou. Ensinou para aquele homem que ele precisava ser batizado. E a Bíblia diz que Filipe foi lá. Batizou aquele homem. E quando tirou aquele homem da água. Olha o Espírito Santo agindo novamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo arrematou o Filipe. E o levou para solto. Oh, aleluia. Filipe foi tomado pelo Espírito. Filipe foi literalmente tomado pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Filipe foi levado de um lugar para o outro. Pelo Espírito do Senhor nosso Deus. A ação do Espírito Santo na vida do homem. Que se submete à vontade do Criador. Que está atento à vontade do Senhor. Meus amados. E não é diferente na minha vida. Não é diferente na tua vida não. O mesmo Espírito que falou a Filipe. Ele fala conosco esta noite. É o mesmo Espírito que fala com a senhora. Quando a irmã se levanta lá na madrugada. Nessas madrugadas frias. Que a irmã se levanta ali para falar com Deus. E ali derrama as suas lágrimas. E ouve aquela voz vindo de confortar. É o mesmo Espírito que falou a Filipe. A Bíblia diz meus amados. A ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu estou preocupado. O relógio foi muito rápido hoje. A Bíblia diz meus amados. No Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João. No capítulo de número 16. O versículo de número 7. E o versículo de número 8. Nós vemos ali a ação do Espírito Santo de Deus. Na vida da criatura humana. Na vida do homem. Jesus disse assim. Aleluia. João 16 e 7. Todavia, disse Jesus. Digo-vos a verdade. Que convém que eu vá. Porque se eu não for. O Consolador não virá a vós. Mas se eu for. Enviar-vos do Ei. Versículo 8. E quando ele vier. Quando o Consolador vier. Convém-se será. O mundo do pecado. E da justiça. E do juízo. Aleluia. A primeira ação do Espírito Santo de Deus. Na vida da criatura. O homem. É falar ao seu ouvido. É falar ao seu coração. É convencer. Que o homem. É um pecador. É convencer. Que o homem. Precisa de um Salvador. É convencer. O homem. Que só existe um Salvador. Que é Jesus Cristo. O Senhor. Aleluia. É a primeira ação. Do Espírito Santo. Na vida do homem. Ele convence o homem. Que é um pecador. E eu tenho plena certeza. Que se estamos aqui. É porque nós já ouvimos. Essa voz. Falar o nosso coração. Você precisa de um Salvador. Você é um pecador. Mas morreu. Na cruz do Calvário. E ele morreu. Para perdoar os teus pecados. E nós. Aceitamos aquela voz. Nós acreditamos. Aquela voz. O Espírito Santo de Deus. Que a voz. Que falou ao meu. E ao teu coração. Me convenceu. E te convenceu. Que só Jesus Cristo. É o Senhor. E quando ele nos convenceu. Nós entregamos a nossa vida. Nas mãos do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus. Nos lavou. No sangue de Jesus. Todos os nossos pecados. Fomos perdoados. A primeira ação do Espírito Santo de Deus. Na vida do homem. É convencer. Que ele é um pecador. Que ele precisa de um Salvador. E que o Salvador. É Jesus Cristo. O Senhor. E a partir do momento. Que o homem. Aceita a Jesus. Como Salvador. Jesus disse. Que a partir desse momento. O Espírito Santo. Começa a habitar. Ou faz morada. Dentro do nosso ser. O Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João. Do capítulo de 1.014. O versículo 16. E o versículo 17. Jesus disse assim. Eu rogaria ao Pai. E Ele vos dará o outro Consolador. Para que fique convosco. Para sempre. Vir que fique convosco. Para sempre. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não vê. Nem o recebe. Mas vós o conheceis. Mas vós o conheceis. Mas vós o conheceis. Porque habita convosco. Porque habita convosco. E estará em vós. A partir do momento que o homem. Aceita Jesus como o Salvador. Esse Espírito Santo do Senhor. Que é o Espírito de Deus. Vem habitar. Dentro do nosso ser. Vós o Espírito de Deus. Faz morada. Dentro. Da minha vida. Faz morada. Dentro. Da tua vida. Dentro do meu corpo. E dentro do teu corpo. Um dia desse. Estava conversando com um companheiro. Ele disse. Essas pessoas que não conhecem muito bem a Bíblia. Estava questionando. Ah. Não. Vocês estão. Se preocupando muito com o corpo. Vocês estão olhando muito para o corpo. Mas tem não. Tem que cuidar do corpo. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 5. Versículo 23. A palavra do seu Deus diz assim. E o mesmo Deus de paz. Vos santifique em tudo. Espírito. Alma. E corpo. Espírito. Alma. E corpo. O corpo. O corpo tem que ser santificado também. Mas por quê? Porque o corpo. É morada. É habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus. Ele não habita. Em lugar sujo não. Não habita em lugar imundo não. Não habita em lugar pecaminoso não. O Espírito Santo de Deus. Deus é Deus. O nome é Espírito Santo. Espírito Santo. E todo o Espírito. E todo o Espírito. Espírito Santo. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo vem. E faz morada. Vem. E faz morada. Interessante demais. Ele faz morada. E ele começa a trabalhar. Começa. A mudar. Começa. A produzir. Na vida. Agora. Não mais criatura. Mas na vida do crente. Ele começa. Começa. A produzir. Ali. O fruto. Do Espírito. Aleluia. O fruto. Do Espírito. Paulo escreveu. No capítulo número 5. E o versículo número 22. Paulo fala. A partir do versículo 19. Ele fala ali. Das obras da carne. Mas no capítulo 5. E no versículo 22. E nós vamos nos correr. Ele diz assim. Mas o fruto. Do Espírito. É. Caridade. Gosto. Paz. Gloranidade. Belenidade. Bondade. Fé. Mansidão. E temperança. O Espírito vem. A vida da vida do crente. E começa. A lapidar o crente. Começa. A moldar o crente. O Espírito. Fé de Deus. Começa. A purificar o crente. Bom. Lapidar. Se lapida o diamante. Hã? Se o diamante pudesse falar. O quanto dói. Quando ele está sendo lapidado. Tira um pedacinho daqui. Tira outro pedacinho daqui. Tira uma pontinha daqui. Tira outra pontinha dali. Tira outra aresta daqui. E dói. Lapidação dói. Mas vai ali. Vai apontando o valor do diamante. Vai valorizando o diamante. Um diamante bruto. Tem um valor. Mas um diamante da lapidária. Aumenta o seu valor. O Espírito. O Espírito Santo vai fazendo isso. O Espírito Santo vai produzindo na vida do crente o fruto do Espírito. Vai transformando aquela pessoa em uma nova criatura. Como que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo. Olha o que Paulo diz. Se alguém está em Cristo. Nova criatura é. Já está lapidada pelo Espírito Santo de Deus. É um vaso que foi na mão do leio. Porém não está bom desse jeito. Eu vou quebrar. Vou amassar. E vou fazer um outro vaso. Mas vai ser do jeito que eu quero. É um vaso moldado pelo orelho. De uma forma diferente. É o ouro. E o ouro. Para se tornar puro. Precisa passar por alta temperatura. Precisa passar pelo fogo. Precisa tirar as impurezas. O Espírito de Deus está passando neste lugar. Esta noite o Espírito de Deus está trabalhando. Está moldando a vida de vaso aqui. Nesta noite o Espírito de Deus está lapidando o diamante aqui. Esta noite é o fogo do Espírito. Lapidando ou purificando a vida de crente aqui. Quanto maior a temperatura que o ouro passa. Mais puro ele fica. Mas tem que passar por alta temperatura. Tem que sofrer a ação do Espírito Santo de Deus na vida. Vai ali trabalhando. Lapidando. Vai moldando. Vai purificando. Até ter ali o fruto do Espírito. Uma nova criatura. E a palavra do Senhor Deus diz que o Espírito Santo de Deus. Ele forma aquela nova criatura. Mas não abandona não. Fica junto ali. Acompanhe. E está junto com o crente. Olha crente. Olha. Aonde você vai. O Espírito Santo vai junto. Aonde vai. O Espírito Santo vai junto. Mas pastor lá no shopping. Vai lá no shopping. O Espírito Santo vai junto. Ele vai no shopping também. E na condução irmão. O Espírito Santo vai junto na condução. E lá na escola. Vai junto na escola também. Precisa ter cuidado. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Precisa ter cuidado. A Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 6. E o versículo de número... Perdão. Capítulo de número 8. E o versículo de número 26. Paulo diz que o Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas. E ele intercede por nós. É ele que vai junto conosco. O Espírito Santo, meus amados, é aquilo que nós chamamos, assim, muito vulgarmente, é a voz da consciência.